Eu me lembro daqui também do que eu participei, que foi da edição extra da queda das torres gêmeas, o ataque às torres gêmeas de Nova York. Aquilo foi um momento raro porque, mais ou menos, embora fosse um assunto da editoria internacional, mais ou menos todo jornal participou. Eu editei a página exatamente dizendo quem era Bin Laden. E foi também uma coisa que eu não tinha presenciado, que foi uma edição extra. Eu não me lembro de ter trabalhado numa edição extra de jornal durante toda a minha carreira. Os 88 anos do Globo existem, esse acervo existe. Você vai na Biblioteca Nacional, o Globo está lá. Vai dar muito mais trabalho do que você tiver essa pesquisa dentro da sua casa, dentro do seu escritório. Essa é a grande vantagem. Para quem precisa de pesquisa ou para quem gosta de pesquisa, você ter todo o Globo, todos os 88 anos do Globo, ao alcance da sua mão na sua casa, é o paraíso.